estruturando e agora nós apresentamos o projeto de lei 225 nesse mês de maio, em que nós estamos também regulamentando a lei de responsabilidade fiscal, a exemplo do que foi feito com o Ministério Público, Estadual e Federal, para que cada órgão, cada Estado da Federação, mais a União e mais o Distrito Federal, tenha um percentual das suas receitas correntes líquidas destinado à Defensoria Pública, para que ela possa se estruturar, para que ela possa se equipar e de maneira que cada vara, cada comarca da Justiça Brasileira, cada vara da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista, dos vários espaços do Estado Nacional, possa ter um defensor público como nós temos o nosso promotor de Justiça, o nosso procurador. O Estado tem o direito constitucional de fazer a acusação de todo e qualquer cidadão que não cumpre as suas obrigações, mas tem também o dever de oferecer à sociedade brasileira uma estrutura para que os mais pobres, os mais sofridos também possam fazer jus da estrutura do Estado Democrático de Direito, defendendo os seus interesses, discutindo em juízo a sua proteção e, acima de tudo, tendo o seu direito de defesa. Quando nós fazemos um levantamento das cadeias públicas, dos vários setores em que traz os nossos presos, sejam os presídios, os vários setores, encontramos ali centenas de milhares de pessoas que muitas vezes não sofreu nem sequer o processo judicial. Foi simplesmente recolhido por uma patrulha da polícia ou, por algum motivo, foi preso pelo delegado, mas nunca se deu andamento ao seu processo judicial e ele fica ali atrás das grátis por dois, três, quatro anos, conforme demonstram os vários levantamentos feitos pelo Pacto Republicano, tanto o Pacto 1, 2 e agora já estamos encaminhando para o Pacto 3 como forma de dar um tratamento mais digno aos nossos cidadãos, às nossas cidadãs e à Defensoria Pública, exatamente, o braço do Estado Nacional, para que possa fazer a defesa dessas camadas mais pobres, mais socorro.